Bom dia turminha do quinto ano. Tudo bem com vocês? Vamos lá, na aula de hoje nós vamos estudar ortografia. Usos de IC com C e IC com SS. Lembrando que uma das melhores maneiras de a gente escrever corretamente é a gente ler. Quando a gente ler, a gente amplia o nosso conhecimento, o nosso vocabulário e melhora a nossa escrita, ou seja, a nossa ortografia. Pois quando lemos palavras diferentes, nós memorizamos essas palavras e fica mais fácil na aula de escrever. E na aula de hoje, a gente vai retomar aquele destino que vocês viram na aula com a professora do Sá, tá? Como seria até se os dinossauros ainda existissem? Já imaginou como seria a Terra? Lembra daqueles dinossauros enormes, gigantes, com garras afiadas? E aí, como seria a Terra se eles ainda existissem? Então, dá uma pequena pausa lá no nosso vídeo. Volta lá, faz a leitura do texto para que a gente possa responder o Mão na Massa. Ok? Abre o livro na página 46. Vamos lá? Então, o nosso Mão na Massa, não é de acordo com o texto? Nós temos dois questionamentos que são pessoais, tá? Questão número 1. O que você faria se estivesse andando pela rua e um dinossauro surgisse? Poxa, é uma coisa que nós devemos pensar, hein? Já imaginou? Você andando pela rua e de repente aparece um grande dinossauro. O que você faria? Vai lá, conversa com algum colega que você tenha, próximo a ele você ou com alguém da sua família. Conta para eles o que você faria. E quando a gente voltar na nossa rutina normal, a gente vai conversar sobre esse assunto em sala. Segunda questão. Se o tiranossauro rex ainda existisse, será que ele poderia ser tão bem esticado? Você gostaria de ter um desses em sua casa? Ou seria muita maluquice na sua cabeça? Já imaginou? Já imaginou? A gente é acostumado a ter um animal doméstico, um gatinho, um cachorro. Já imaginou como seria ter um dinossauro rex com um animal doméstico na nossa casa? Será que seria possível? Ou seria uma maluquice na nossa cabeça? Imagina e contem para a sua família como seria essa experiência. Veja que lá no texto nós temos algum relato falando dessa época do Deus Sábado. Então se imagina aí se essa época fosse hoje, hein? Seria uma experiência e tanto em galerinha. E aí na questão número 3, diz o seguinte, releque o título do texto. Como a gente viu o título é, como seria ter errado se os filhos salvos ainda existissem? De acordo com esse termo, perceba que tem uma palavra destacada. Que palavra é essa? Muito bem. A palavra é existissem. Analise que essa palavra, ela é um verbo. E o que ela expressa? Uma ação ocorrida no passado? Uma ação que se realizará no futuro? Ou uma ação que poderia ser ocorrida? E aí, conseguiram responder? Olha a frase. Como seria a terra se os dinossauros ainda existissem? Então, marcou corretamente e acertou quem marcou a terceira alternativa? Uma ação que poderia ter ocorrido. Porque a palavra existisse e refere-se ao passado. Então, vamos lá. Na questão número 4, diz o seguinte, encontre no texto outros verbos que transmitem a mesma ideia e transcreva-os abaixo. Volta lá no texto, tá? Dá uma lida e responde aí, galerinha. Conseguiram localizar? Então, vamos lá. Quais seriam esses verbos que encontrou? Vamos responder. Os verbos são poderíamos... Qual o próximo verbos? Serviço. Próximo verbos. Poderiam... Poderiam... E desenvolver... Desenvolver... Muito bem. Na questão 5, diz o seguinte... Escreva nas linhas a seguir o nome de filmes que você possa ter visto sobre o de nós. Lembra que, na nossa aula, que nós só lemos o texto sobre o de nós, vocês relataram o nome de alguns filmes que vocês já assistiram. Então, quais foram esses filmes, tá? Dá lembrada e escreve lá, certo? O nome de filmes que você possa ter visto de nós. Então, vamos reeletrar o que vocês dão. Entre eles está... Em Música do Vale Encantado, Jurassic Park, O Mundo Perdido, Dio do Salão, Jurassic Park 3, e King Kong. E lembra que, como sugestão de um desses filmes, vocês também assistiram Jurassic World, O Reino Ameaçado. Então, esses são filmes que relatam um pouco do tempo dos dinossauros, né? São filmes bem interessantes, né, galerinha? Então, vamos agora à nossa página 48. Porque, como eu falei, a gente hoje vai estudar a parte ortográfica, com o uso do IC com C e IC com SS. Só para vocês não terem dúvida na hora de escrever essas palavras, nós temos aqui algumas regras em relação ao uso do IC com C e IC com SS. Uma das principais regras é, e se com C nós só usamos quando a palavra é um substantivo, e que esse substantivo se deriva de uma dejetiva, como, por exemplo, mei-se, que ele se deriva da palavra mei-lo, Peraltice, que vem da palavra Peralta, tolice, que vem da palavra tolo, felice, que se deriva da dejetiva ferro, e culotice de culoso. Então, lembra, tá? O IC com C, nós só devemos usar se a palavra for um substantivo, ou a dejetiva, ou se esse substantivo se deriva de uma dejetiva. E aí, a gente fica na dúvida, e quando é que eu escrevo IC com SS? Nós só podemos escrever IC com SS quando a palavra for um verbo. Olha os exemplos. Dormisse, partisse, sorrisse, dirigisse, e divertisse. Lembre-se que termos são palavras que indicam ação. Uma das regras para a gente não esquecer é, você pode usar antes dessa palavra, a expressão se eu. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando eu coloco assim, se eu dormisse, veja que a frase tem sentido. Por quê? Porque se dormisse é um verbo, no meu nome é escrito com SS. E se eu falasse dessa maneira? Se eu gulodisse, esta frase tem sentido, pessoal? Não. Por quê? Porque gulodisse é um substantivo. Então, não tem como a gente usar a expressão SE EU, pois não é um verbo. Então, essa é uma das dicas para a gente não esquecer na hora de usar o IS com C e o IS com SS. Então, pensando nisso, vamos fazer a correção da nossa pareta na página 49. Olha lá, tá pessoal? Na página 49, nós vamos ter o nome na massa com o uso das expressões IS com C e IS com SS. A questão do meu nome é o seguinte, complete as frases com a função adequada de acordo com o mesmo adjetivo entre parênteses. Presta atenção, tá? Para completar as frases, você deve observar a palavra que está entre parênteses. Letra A. Estava muito cansada. Se eu não... O verbo é dormir. Então, se eu não dormisse, aquela hora não estaria acordada agora. Contra a seguir o verbo, você vai escrever dormisse com SS. Vamos para a segunda questão. O filme foi surpreendente. Eu não esperava que a bomba... A palavra é explodir. Então, eu não esperava que a bomba explodisse. Explodir também é um verbo. Então, a bomba explodisse. Uma ação. Explodisse com SS. Letra C. Não quero brincar com esse show. É uma... Olha lá a palavra que está aí no parênteses. É a palavra chato. Chato. É um A dejetivo. Se a palavra se deriva de A dejetivo, você vai escrever com S. Então, com desculpa, com C. Como vai ficar a palavra? Não quero brincar com esse jogo. É uma chato. Dice. Com C. Porque é um substantivo. Letra D. Adorei brincar na chuva. Foi uma... Olha só que palavra chato de parênteses. Doido. Doido é a dejetivo. Então, a palavra derivada vai ser doido. Dice. Que é um substantivo. Portanto, escrito com C. Letra D. Tem um tiro, salvo, rex, de estimação, é uma... Olha lá a palavra que está entre parênteses. A palavra é todo. Todo é A dejetivo. Portanto, a palavra derivada vai ser todo isso. Com C. Porque é um substantivo. Se ele ainda existe. Existir. Existir é verbo. Então, vai ser se ele ainda existisse, com S e S. Porque existir é o verbo. Se ele ainda existisse, nunca poderia ser domesticado. Então, na questão número 2, espero que vocês tenham acertado. Tá? Na questão número 2, tem uma tirinha. E nessa tirinha diz o seguinte. você é grande ou afir? Pum! Mas é claro, um tantão assim, creta, só isso? Gente, olha que maldade, o bracinho de dinossauro, né? Se o bracinho dele era pequenininho, não tinha como ele abrir mais do que isso, né? Por isso que ele disse o tantão assim, e ela não entendeu, e achou que era pouquinho, né? Então, com base da menina, a letra diz o seguinte. Qual foi a reação do dinossauro, o poxo, diante da resposta do dinossauro, o filho? Como é que ele ficou, pessoal? Ele ficou triste, decepcionado, foi entusiasmado. Olha a cara dele, hein? Pois é. Aceitou e marcou que a reação dele foi de decepção, pois ele achou que o bracinho representava o tanto do amor que o dinossauro tinha por ele. E aí, na letra B, na questão da página 50, diz o seguinte, por quê? E ele se sentiu assim, decepcionado. Como já foi falado, né? Ele achou que o tamanho do amor tinha sido representado pelo tamanho do braço do dinossauro. e na verdade não foi isso que ele quis repassar, né? Está aí a decepção dele. E na questão da letra C, por que o dinossauro veio para estar triste no último quadrinho? Olha lá, pessoal, vê a carinha do dinossauro. Veja que tristeza que ele ficou quando o dinossauro nos decepcionou. Ele ficou triste por quê? Não tinha como ele abrir os braços mais do que aqui, porque aqui era o tamanho desses braços, né? Pois é, pessoal. E aí na questão três, vocês irão responder em casa, tá? A questão três, vocês vão utilizar a ficha da página nove do material de apoio e vão completar a teoria que tem lá com um final feliz. Lembrando, tá, pessoal? Quando a gente voltar, a gente vai socializar essas tarefas que estão indo para casa. então tenha cuidado, faça um contraprecho e guarda, tá? E ainda na página 50 tem algumas sugestões de filmes que vocês podem assistir em casa com a família. Aproveita esses dias que está em casa, assiste esses filmes que são filmes bem legais, onde vocês vão poder ver também um pouco da história dos dinossauros. Sim, e esquecendo. Também como tarefa de casa vai a ficha da página 23 e 24, tá? Reforçando a parte ortográfica do IC com C e IC com SS. Até mais, tá, galerinha? Na próxima aula nós faremos a correção. Tchau! Até a próxima aula! Tchau! Tchau!